Aquilo que nós amanhã esperamos é de facto um jogo difícil, não vejo este União de Berlim, um grupo de 4, último lugar com 1 ponto, nós temos 3, portanto a diferença, como eu tinha dito, é mínima e é todo duelo, um grupo muito equilibrado em relação àquilo que são as equipas, já aqui falamos também das boas instituições que nós conseguimos ter tido, onde não conseguimos alguns resultados que queríamos, que podíamos ter tido, somado mais pontos, nesta altura aquilo que eu apelo e aquilo que sei que os meus jogadores vão ter amanhã em campo é uma grande determinação, uma grande ambição para podermos dar continuidade àquilo que é o garantir da nossa continuidade nas provas europeias, para que depois possamos ter, esperamos nós, aquilo que seja a possibilidade de termos uma final em Nápoles para podermos continuar a lutar pelo objetivo de Champions League. Esta será a abordagem que teremos, creio que o fator determinante será a abordagem que a equipa possa ter ao jogo para podermos de facto ser muito competitivos, muito competentes e dar tudo aquilo que cada um de nós tem para vencer o jogo. Terá que servir de inspiração por aquilo que foi a atitude competitiva que a equipa teve. Eu creio que é um jogo, um resultado, uma exibição que está bem presente na memória de cada um de nós. Mas a verdade é que nós amanhã teremos um jogo diferente, um jogo que pelo menos eu perspetivo que possa ser diferente. E temos que estar preparados para aquilo que possamos ter pela frente. Portanto, é um jogo de facto que fica na nossa história, na história desta nossa participação na Liga dos Campeões. Acredito que amanhã possa apenas e só servir como mais uma ou mais um motivo de ânimo para que possamos perceber que somos capazes, quando acreditamos, do primeiro ao último minuto, ainda que, como aconteceu em uma desvantagem, a equipa conseguiu-se transcender e superar face ao momento difícil que era aquele que passávamos em Berlim. Então, vamos lá.